Agora há pouco, antes de começar a live do Alan Smarzano Smarzano Nunes, mandou vintão, beijo Alan, pô vintão ajuda pra caramba hein Ele botou boa noite tio Chico, ele botou no campo de observação do Pix, tá aqui ó Chave Pix, fale com arroba chico sepulveda.com.br Ele mandou vintão e disse boa noite tio Chico, se puder responder Uma pergunta no chat da live de hoje, nome Alan Está em duas partes, obrigado, já deixei aqui anotado, vamos ler né Então eu vou ler porque foi feito no chat, tá gente E o Alan, ele pergunta aqui o seguinte Boa noite Chico, estou à procura da minha primeira moto Quero uma moto, eu quero mais pra cidade Mas que dê pra fazer pequenas viagens, tem 1,85m, 90kg E ele rodaria com garupa Pergunta, qual escolher, Teneré 2019, vinte mil Hã, vinte, ah tá, vinte a trinta mil quilômetros de uso né XRE é 190, zero quilômetro por vinte e um mil Ah tá, peraí, peraí Eu que estou confundindo, ele escreveu direitinho tá Desculpa pessoal, ele botou aqui Qual escolher, Teneré 2019, vinte mil quilômetros Vinte mil reais com trinta mil quilômetros XRE, ela custa vinte mil reais e ela tem trinta mil quilômetros Olha só, presta atenção XRE é 190, zero quilômetro por vinte e um mil Ou Himalayan, zero quilômetro por vinte e cinco mil Ou Lander, zero quilômetro por vinte e sete mil reais Obrigado Alan, seguinte Eu não pagaria Cara, que loucura velho Esse mercado tá muito doido, cara Eu não sei como é que tá Como é que tá realmente o preço Porque o que eu, se esse preço é real, tá Alan Eu me recuso a entender que tem uma Lander a vinte e sete mil, cara Eu não sei de onde você é, Alan E aí eu não sei qual estado que você é Eu não consigo identificar Mas, cara, a Lander, pelo que eu sei Ela, no máximo, custa vinte e cinco mil Estourando, tá Você encontra de vinte e três a vinte e cinco mil Só se você for do Maranhão, tá Porque Maranhão realmente tem as... E eu não tô brincando Eu não tô fazendo piada, não Isso é sério O Maranhão tem as motos mais caras do Brasil Simplesmente por nada Porque os políticos do Maranhão são loucos Entendeu? A galera lá do Maranhão Os políticos, não a população Os políticos são malucos, tá E lá as motos mais caras do Brasil estão no Maranhão Então se você é maranhense, eu posso até entender Mas se você não é maranhense, cara Eu não consigo entender uma Lander zero quilômetro por vinte e sete mil reais Primeiro que eu digo Cara, não compra, velho Sei lá, não compra, velho Mas enfim A XRE 190 eu não aconselho Porque ela é fraca pra viagem Fraca pra garupa Em viagem Então é uma moto mais indicada pra meio urbano Se você me dissesse Ó, eu só vou rodar no meio urbano Beleza A XRE 190 atende Eu sei que vai ter gente aí dizendo Ah, mas dá porque eu viajo Problema de você que tem uma XRE Problema seu que tem uma XRE 190 Que viaja com baralho Com seu esposo Com seu esposo Bota todo o armário de sua casa Em cima da sua XRE 190 Problema seu Mas eu tenho responsabilidade Eu não vou ficar indicando uma moto fraca Pra ele botar na rodovia Ainda mais com garupa Eu tenho responsabilidade Então eu sei que tem uns malucos aí Que vai dizer Mas eu viajo Problema seu Que você viaja Problema seu Mas eu sei que a XRE 190 Não aguenta uma viagem Com garupa Com peso É uma moto urbana Né? E ela atenderia muito bem Se você só usasse no meio urbano Então tá descartado a XRE 190 A Teneré 2019 Por 20 mil Eu não pago Eu não pago 20 mil reais Na moto com 30 mil quilômetros Cara 2019 20 mil 20 mil reais Cara Não pago Não vale Então eu não tô indicando Teneré Pra ninguém Nesse momento Porque a Teneré Ela tá super valorizada Essa moto em específico Você quer ver algumas motos Super valorizadas? Ó Uma das que eu vou falar aqui XT 660 Super valorizada Não vale isso Teneré Que é a XT 660 Teneré Não vale isso Teneré 250 Não vale isso Eu vou dizer só 3 Mas tem mais Tem muita moto aí Que não vale o preço Não vale o preço Então O que que é o ideal? Quem quer comprar uma Teneré Espera Espera essa loucura passar Ela vai passar Quando Tio Chico? Cara Eu não posso cravar Quando Mas vai passar O valor dos carros usados Já tá caindo Já está caindo É só você assistir Quem assiste canal de carro Já tá vendo Os comentários dos preços Caindo Preço de carro usado Caindo Por quê? Porque estagnou já Preço do zero Estagnou já Não vai subir mais Se subir Vai Vai ficar Inviável Quer dizer Pode até subir Mas já tá inviável Então o preço dos usados Não vai Não vai mais Estourar mais Pra isso Então tá caindo já As motos Pode ter certeza Que se Claro Depende muito Da movimentação Do mercado Depende muito Mas a gente pode começar A sentir o impacto Disso daqui a 6 meses De moto 3 a 6 meses Então Não estou dizendo Que isso vai acontecer Que vai baixar O preço das usadas Não tô falando isso Até porque não existe Uma moto Com corrente direta Da Teneré Tem a XRE Mas a XRE É uma moto Muito visada A Teneré É uma moto Extremamente confiável Mas não tem outra moto Que chega aos pés Da Teneré Fora a XRE Que é uma moto Muito visada Não tem Então a Teneré É uma moto Que supervalorizou E a galera Tá vendendo A preço de ouro Eu me recuso Uma moto Que não tem nem ABS Eu prefiro pegar Uma Lander Zero Que tem ABS Ou uma Lander Usada Só que Entenda A Lander Eu sei que é a sua Primeira moto Eu não tô nem Lhe cobrando Esse conhecimento Profundo Mas dê valor O seu dinheiro Cara Dê valor O seu dinheiro Não pague Numa moto Com 30 mil Km De 2019 20 mil reais Sendo que uma nova Você tá comprando Por 27 mil Cara Você tá pagando No mínimo aí 3 mil reais a mais Do que em São Paulo Do que em outro estado Às vezes Vale mais a pena Você descer Comprar em outro estado E subir Ou ir pra teu estado Pilotando a moto Vale mais a pena Você vai economizar mais E outra coisa Vou dizer pra vocês Quem O vendedor Que disser Que não pode vender Moto pra vocês Porque vocês Não moram no estado Ele tá cometendo Um crime Ele pode vender sim Se você Cliente Buscou a loja E quer comprar Ela tem que lhe vender Não existe lei Nenhuma Que proíba você De comprar moto Em qualquer lugar No território nacional Isso é crime Tá É crime Qualquer loja De qualquer lugar Do Brasil Pode te vender Um veículo Não existe O que existe É um acordo Entre os concessionários Olha eu já tô indo Pra outro assunto Existe um acordo Entre os concessionários Que Eles Não Não vendam Motos Não invadam Outros Outros Mercados Digamos assim Por exemplo Tem uma concessionária De uma cidade E a concessionária De uma cidade A 100 km Então existe um acordo Entre eles E que não é nada Não existe nada Na constituição Ou no código De defesa do consumidor Ou em qualquer outro Qualquer tipo de mecanismo Que impeça você Cidadão brasileiro De comprar moto Em qualquer local Da federação Ok E isso Eu quero deixar bem claro E eu vou trazer aqui Uma jurisprudência Ok Um juiz Teve um quebra-pau Entre duas concessionárias E o juiz Indeferiu Que a outra concessionária Estava acusando Uma outra De roubar o cliente E o juiz Ele entendeu Que não houve Nenhum tipo de má-fé Por quê? Porque foi por livre desejo E escolha Do cliente Que buscou Aquela concessionária E quando você busca Você cliente Busca a concessionária Por sua vontade Você tem o direito De comprar E a concessionária Tem por obrigação Te vender É lei Galera Então não caiam Nessa conversa Ah nós não podemos vender Você tem Comprovante de residência Isso é uma Mentira Você fala que tu é um advogado Processa a concessionária Desce o cacete Vai no Procon Fala que tu é um advogado Mas não cai nessa conversa De vendedor Não cai nessa conversa É seu direito Comprar É seu direito Comprar Em qualquer lugar Dito isso Se você Em qualquer lugar Da federação Estiver comprando Uma moto Num valor absurdo Simplesmente Porque você mora Num estado Corrupto Que está cobrando Um valor absurdo De imposto Você faz a conta Vai para São Paulo Pega um busão Pega um avião Eu garanto a você Você dependendo De onde você estiver Você paga o avião Paga a hospedagem Paga tudo Dá a volta Paga o seu combustível Você ainda compra mais barato Então você tem esse direito Então eu estou Já dizendo para o Alan Que você está comprando Essa moto está Num valor muito louco 27 mil reais Posso estar enganado Posso estar enganado Mas eu estou achando O valor louco Loucão 27 mil reais Num Alander Está um negócio de doido Pelo que eu sei Ela está entre 23 E no máximo 25 27, 28 É uma XRE Que já está batendo 30 em alguns lugares Então Recomendo que você Compre a Lander Zero quilômetro Mas não essa De 27 mil reais Não recomendo A compra da Teneré É excelente Mas eu não recomendo Você pagar 20 mil reais Numa moto Com 30 mil quilômetros Não recomendo Não vale Teu dinheiro Cara De valor ao teu dinheiro E a Himalayan É uma possibilidade Mas eu agora Neste momento Fevereiro de 2022 Eu não estou Recomendando a Himalayan Porque eu não testei a minha A minha já foi Remapeada Ela está em Campinas Eu só vou poder Pegar minha moto Para poder rodar Porque eu tenho Compromissos Aqui ainda Em abril Final de abril Início de maio Eu vou descer de Campinas Vou até Curitiba E de Curitiba Eu vou fazer um rolezão Talvez eu vou até o Paraguai De novo Mas eu vou de Himalayan Então Vai ser um rolê aí De no mínimo 2 mil quilômetros No mínimo Com a moto Remapeada Aí sim Eu vou ter Toda tranquilidade Para poder Indicar a Himalayan Ou não Mas agora Por uma questão De responsabilidade Eu não estou indicando Mas a Himalayan É uma moto Dessas todas Que você citou É a mais completa E é uma boa possibilidade Mas Tem um detalhe Não recomendo A Himalayan Para fazer viagem Com o Garupa Isso eu estou cravando Independente Se ela Está remapeada O baralho Não é legal Para viagem Com o Garupa Ela é fraca Tá Ela é fraca mesmo Ela é legal Para fazer viagem Solo Mas com o Garupa A Land É até melhor Tá Eu não recomendo Himalayan Himalayan É muito pesadona Cara É muito pesada E A Land Ainda É uma moto Complicada Para viagem Com o Garupa O ideal Era você pegar Uma 650 Ou Uma Versys X300 Porque tem 40 cavalos E é bicilíndrica A Versys sim Tá Então já que você está com 20 Você está aí disposto A pagar 27 mil reais No Alander Se você achar uma Versys usada Versys X300 usada No valor legal Até 30 mil Pode ser que você faça Um bom negócio A Versys é uma boa Mas o problema É que você quer usar na cidade Então a Versys Ela acaba sendo muito Ela consome demais No meio urbano Você entende que Não existe moto perfeita Ou você pega uma moto Mais para a rodovia E vai ter Mais conforto E mais segurança Para poder ultrapassar Como a Versys Mas na cidade Você vai ter uma moto Aí Muito gastona A Versys Ou você vai pegar A Land Que é uma moto Muito boa para a cidade E uma moto Muito fraca Para a viagem Tá Com o Garupa É pior ainda A Himalayan Com o Garupa É muito fraca Você vai bater aí 90, 100 km por hora Gritando Tá Com o Garupa Então Alan Eu recomendo a Land É 0 km Mas esse preço De 27 mil reais Eu acho que você tem que rever Procure em outros estados Outros locais Esse valor está abusivo Tá Eu vejo dessa forma Tá bom É isso E você que está me assistindo Repito Você tem direito De comprar a moto Em qualquer lugar do Brasil É seu direito Se algum concessionário Inventar qualquer desculpinha Boba De que não pode vender E que precisa Do comprovante de residência Da cidade Você entre com o processo Converse com o seu advogado Vá no Procon É seu direito Comprar a moto Em qualquer lugar da federação O que existe é um acordo Entre as concessionárias De uma marca Pra que uma não invada O mercado da outra Você não tem nada a ver com isso Isso é uma coisa da concessionária E aí o que que acontece Elas não podem roubar Entre aspas Cliente da outra O que que seria isso Você ir pra uma cidade Você é de uma cidade X Aí você vai pra cidade Y Roubar os clientes da cidade Y Pra trazer pra cidade X Aí tá errado Eticamente entre os concessionários Não é certo Mas pra você Isso pouco importa A briga é deles Então você como cliente Como consumidor Tem o direito de comprar Onde você quiser Aqui na federação Tá bom? E Alain Eu espero que você ache Um Alain de zero quilômetro Num preço decente E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser